Eu não tô vendo nada aqui boy, tá aparecendo e desaparecendo as coisas Se pinga eu vejo Bota as facas, bota as facas Eu não tô vendo nada, olha eu caí aqui boy, eu não tô vendo nada aqui Eu não tô vendo nada ali, eu sinto muito boy, deixa eu ver se eu, deixa eu ver se eu Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada